Joga, 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 joga A avenida Beiramar O outro lado ali é o mar Pessoal Logo ali no finalzinho já é o mar Aqui Oi galera Olha o aranha Tá no filme aí aranha Tá no filme aí Tô a alexander Tá no filme aí Tá no filme aí Tá no filme aí Tô alexander Tô alexander Tô銀 Música Música Ô goitão Ô cabelo Música Música Ó fofão, ó fofão Vai fofão Vai fofão Música 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 Olha a minha área, olha! Olha a minha área, olha! Olha a minha área, olha! Olha a árvore! Esse é um divertimento de piúva, assadinho, pessoal! Olha a minha área, olha a minha área, olha a minha área! Olha a árvore! 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 1, 2, 3, vai!